E aí, jovens, firmeza, começando aqui mais um gameplay com o Lee Sin, hein? Agora eu vou testar uma build que eu vi, que eu vi que teve uma mudança aí no low, nem cheguei a ver as notas, né, de atualizações. Eu não vi todas, não sei se teve mais. Mas, a coisa que eu sei que mudou é um item lá que ficaria bom no Lee Sin, e muita gente tá fazendo essa build e tá gostando, e eu já testei, né, uma vez, e achei bom também. Deixa eu ajustar aí. Eu já tentei fazer um vídeo agora, hein, a pouco, falando sobre a mesma coisa, mas só que todas as landes do meu time eram ridículas. Todas, 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 todas. Tinha um TF no top, que toda vez que usava o ult dele, ele se matava, né, então, sem condições. Vem logo, seu puto. Trofas liberadas. Irei espiar. Eữa os founder. Aqui tem alguns notas do mundo. E infaz os primeiros minutos do do game, parece que todo mundo fica no Facebook. ... Dá uma hora o still skin dele, U$$1 garmin. É car happen Theo Kim? é só esperar aqui onda sônica para eu errar ela sabia que ia errar nossa estou viajando quase morrendo tem um tempinho sem gravar aí que eu tava doente né ainda tô no final do mundo será se é grita é dengue ou se vai pegar o ferro estou vivendo só a base de água tá foda o que é não contra fiz em a verdade eu tenho que ficar doente nem joguei louco cabeça ruim né vou dizer que eu tô bom ainda não será que eu vou morrer? será que eu vou morrer? haha morri eu tô uma merda então meu estilo de jogo pelo menos vocês vão seguir tá vamos lá deixa eu pegar um deixa eu ir pra próxima vez bate uma partida eu não recebi lixo e ainda consegui fazer quase inteiro vai entender né eu não comecei pelo blue não eu não para dar uma onda aqui agora eu já perdi o blue e aí eu acho que cadê E dominará o inimigo. Ai, que cuzão, cara. Encontre seu eixo. Ah, eu esqueci que eu já matei isso aqui. Nossa, eu tô muito ruim. Eu ouço você, clicando. Um. Agora. Vá. Ava. Primeiro. Ava. Maurício. Ava. Faremos o que for preciso. Nossa, ele podia ter pegado a adianta muito fácil agora. Nossa senhora. Mata. Mata. Ixi. Ah, morreu ele. Ainda joguei mais ou menos bem. Lembrando que as maestras que eu costumo pegar são mais de dano. Mas voltado para a Diango. Tem umas coisas relacionadas com os monstros da floresta. Não sei lá o que tem. E... Ah... Deus do céu, esse cara falou demais, Jesus. É... O que eu vou falar? Ah... E as lunas que eu venho também é mais de dano. Ah... 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 Não vou nesse lado. Achei... Não vou nesse lado e nem... Foda. Nenhum minuto a perder a a a o 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 merda sem morte o 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 a merda E de espiar Faremos o que for preciso Pachos silenciosos Encontre um peixe Pra cima porra, eu to aqui do lado Mas que merda Faremos o que for preciso Pachos silenciosos Clicando Pasos silenciosos Pachos silenciosos Agora sim Vamos lá Começar a fazer Black Cleaver Eu vou mostrar o que ele tem de novo Porque ele ta interessante Agora ta bem interessante Mas eu vou dar pra mostrar agora Aqui 400 de vida 20 de dano de ataque 40 de dano de ataque 20 de redução de tempo de carga Ao todo Pra cada vez que você bate 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 no inimigo Você tira 5% Da armadura dele É ótimo Até no máximo 30% Bastante E... Termina E dominará o inimigo Ah, to sem ult Vou ficar lá, senão o cara vai achar que eu vou... Vou ficar lá, senão o cara vai achar que eu vou... Agora filha da puta vai... Agora filha da puta vai... FIM Ah! Faremos oque for preciiso Um aliado foi eliminado Tem um par logo Se eu foda-se eu fiz Eu acho que eu vou ali no top de novo Ladmy só morreu Não está sendo uma lane perigosa Olha a merda Domine a si mesmo E dominará o inimigo Não está sendo uma lane perigosa 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 Mas eu voltei ele Porque ele não vai falar nada Fora isso Tem um grande diferencial Antes eu já tinha um pouco Desses atributos Mas agora está com um Que dá uma bela de uma diferença Que é toda vez que eu dou Um dano físico Em um inimigo eu ganho 20 de velocidade Isso é ótimo E toda vez que eu mato Se não me engano Eu ganho 60 Que é melhor ainda Que é melhor ainda É muito bom Pra onde devo ir? Ir e espiar Domina a si mesmo E dominará o inimigo Vai lá eu tenho que me matar Se lascar Se lascar viu Toda vez eu não precisava me matar É massa Nossa que ulti horrível Meu deus do céu Ela estava ótima de ulti Olha isso Nossa Ela podia ter matado Nossa Faremos o que for preciso Nenhum minuto Nenhum minuto a perder Será que dá Será que dá? Será que dá? Será que dá? Ah errei Merda Não deu Não deu Sua torre foi destruída Foda Foda Um suporte que não fica mais no bot Foda Um suporte que não fica mais no bot Um ADC horrível Irei espiar Ah Ah Espartner Espartner Não deve ter nem level direito Tá uma bosta De novo Nenhum minuto a perder Dempando Tomar no cu Tomar no cu Tomar no cu Passo silenciosos E aí Seu tempo destruiu o motor Encontre esse lixo 1.400 agora começar a fazer resistência mágica e o outro item de dano porra esse fio lá atrás do turt mano que merda nossa até lagou aqui . . . Sem noção de jogo é foda, cara. Dois caras do lado pra ajudar ele não vai em cima nem de mim. Foda. Aí depois lá se fode, lá quase morre. . . . O que eu ia fazer? Ah não era pra vir ainda, que bosta. . 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 Eu vou ver que ele ganhou Os caras estão errando tudo. Eu queria matar mesmo. Os caras estão zoando minha jungle, rapaz. Porra, já era pra estar lá. Aff... Passos silenciosos. Faremos o que for preciso. Double kill. Para onde devo ir? Nossa, eu jurava que ele... Estão vendo que a bug é boa. Está nem perto de completa, mas está boa. Isso aqui é os itens mais ou menos core dela. Dispensáveis. Na primeira partida que eu fiz ela sem gravar, eu consegui bater de frente com uma Riven. Então eu só estava com os três itens aqui. E a Riven está com cuidado. E a Riven está com cuidado. Um aliado foi eliminado. Encontre esse queixo. Um aliado foi destruído. Um aliado foi destruído. O que é isso? O que é isso? É difícil carregar este team. Difícil pra caralho Ah, eu tava esquecendo de fazer um negócio Primeiro issaki Pink Aqui E já já faço Visão Agora eu morrendo Não, eu não morri Agora eu morrendo Talvez eu até ganhasse Contra esse Contra esse Lucian Caramba Pegaram finalmente Acertaram alguma coisa na vida E aí 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 É pessoal Eu acho que a partida tá perdida. Não foi pra ver bem que essa build fica legal, mas só que... Ups, pareço. Sem chance. Mas... Sem time não tem como, né? Jungle sem time... Essa partida foi melhor que a outra que eu falei que eu gravei e não gostei, ficou horrível, mas... Isso aqui deu pra mostrar um pouco melhor. Todos os kills que eu peguei eram kills que meu time não conseguia pegar ou a Jinx errou o ult. Mas... É isso aí. Até cair na cadeira. É isso aí pessoal. Se curtiu o vídeo, dá o like aí. Se curtiu e não tá inscrito no canal, por favor se inscreva. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter. E é isso aí. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.